E aí, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês filmes lésbicos brasileiros, ou seja, não tem problema com legenda, pra vocês assistirem online gratuitamente. Meu Deus, não tem como ficar melhor! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho de notificações pra receber os quatro vídeos que tem por semana, tá bom? Vamos pro vídeo! A primeira dica de hoje se chama Geórgia. Ele é um curta-metragem brasileiro que lançou há poucos meses, agora em 2018, e conta a história de uma jovem de 20 anos que tem uma vida bem feliz. Isso porque, como ela foi traumatizada e oprimida pela sua mãe na infância, ela não se aceita como a mulher lésbica que é. Então, hoje em dia, ela tem um namorado, mas a relação dos dois não é nada boa e ela não sente nenhum prazer com ele. Mas, quando uma nova vizinha chega no pedaço, a Geórgia fica intrigada e não consegue tirar os olhos dela. Então, depois de passar a sua vida inteira alimentando que ser quem ela era era errado, ela decide finalmente quebrar com esses valores que foram impostos ela na infância e fazer o que verdadeiramente a faz feliz. Assiste lá pra vocês verem o desfecho dessa história. A próxima dica se chama Ela, Rafaela, que era pra ser só um trabalho de faculdade, mas fez o maior sucesso e já tem mais de 6 milhões de visualizações desde o seu lançamento, que foi em 2015. Então, nem tem tanto tempo assim. Ele mostra a vida de Rafaela, que é uma garota que frequenta a igreja junto com seu pai super religioso e ele quer casar ela o quanto antes. Mas a Rafaela não tá nada feliz com essa história. Então, pra tentar sentir alguma liberdade antes do matrimônio, ela decide sair à noite e ir pra uma boate e encher a cara. Só que chegando lá, ela passa muito mal, né? Passa da conta na bebida e acaba ficando bem mal. Com sorte, uma garota desconhecida acaba ajudando ela a ficar melhor, a chegar em casa segura. Só que sabe como é a vida, né? O que era pra ser só uma ajuda acaba virando uma paixão. Porque essa menina desconhecida acaba se apaixonando pela Rafaela. Sem imaginar qual é a realidade dela e da família. Mas elas acabam criando uma ligação e a partir daí, a Rafaela vai acabar vivendo uma vida dupla. De um lado, com a parte conservadora do seu pai e seu marido. E do outro, com uma amiga nova que tava lhe ensinando muitas coisas diferentes. Mas já é de se esperar que essas duas realidades não vão conseguir conviver por muito tempo, né? E aí? Será que acontece? Bom, corre lá pra descobrir. Não tem desculpa, hein? É online, é grátis, é português, não precisa de legenda. E melhor de tudo, tá aqui no YouTube. Então, se você já tá aqui no YouTube mesmo, é só clicar no link e pronto. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e de se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Pequine Atriz. Ah, eu também queria pedir a ajuda de vocês. Eu tô participando do desafio da Amelius. E eu preciso muito do voto de vocês pra conseguir ganhar, pra conseguir realizar meu sonho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só vocês clicarem e votarem. E se vocês votarem, vocês já estão concorrendo automaticamente a um iPhone X. Então, corre lá, me ajuda. E quem sabe você não ganha até um iPhone celular novo, gente. Que maravilha! Bom, foi isso. Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho